Música É cada vez mais comum presenciarmos pessoas com acessos de raiva, fúria e até agredindo fisicamente outras pessoas por motivos banais. Essas reações exageradas do dia a dia podem ser sintomas de uma doença conhecida como transtorno explosivo intermitente ou o famoso pavio curto. E esse é o tema do primeiro passo de hoje. No transtorno explosivo intermitente, o que é muito característico é que essas pessoas descrevem que elas têm uma incapacidade de controlar o impulso agressivo. Então, impulsos agressivos todos nós temos. Isso é normal do ser humano e, aliás, do reino animal como um todo. Mas o que é característico dessas pessoas é que elas não conseguem controlar. Então, diante de um mínimo estressor que, para várias outras pessoas, geraria irritação, mas que a gente conseguiria controlar a agressividade, essas pessoas descrevem que elas não conseguem. E isso é um quadro recorrente. Isso é importante da gente salientar. Não é uma coisa assim, ah, uma vez na vida eu briguei, me irritei, joguei uma caneta na parede, um celular que estava na minha mão. Então, não, isso é um quadro frequente. A pessoa já é conhecida pelas pessoas que são próximas como a pessoa esquentada e que qualquer coisa explode de uma forma súbita e inesperada. Não é uma forma planejada. No filme Betty Blue, Zorg, interpretado pelo ator Jean-Luc Anglade, é um zelador de um conjunto de bangalôs. Leva uma vida tranquila no sul da França, utilizando as horas vagas para escrever. Quando Betty, interpretada por Beatrice Daly, uma bela moça de temperamento instável e explosivo, entra em sua vida. A tranquilidade, aos poucos, começa a desaparecer. O filme, de 1986, é dirigido por Jean-Jacques Pennex. Você está em casa? Você está? No filme Betty Blue, por exemplo, a personagem principal tem esses ataques de explosões que são percebidos lá pelo companheiro dela ao longo do convívio. O que é bem característico dessa situação do quadro, no filme, é que isso é inesperado, não é uma atitude que a pessoa planeja, tem uma premeditação de que eu vou agredir, vou bater. E um estímulo pequeno, por exemplo, uma briga com o chefe, alguma situação que o marido fez que desagradou, pode desencadear um quadro agressivo de jogar tinta, de bater, de agredir. O transtorno explosivo intermitente, primeiro a característica é essa do descontrole de impulsos e isso como uma forma muito frequente na vida da pessoa. Então, segundo os critérios diagnósticos novos, agora do DSM-5, eles exigem no mínimo duas vezes por semana, ao longo de vários meses, no mínimo três meses, a pessoa com esse quadro de descontrole. E o descontrole faz parte, pode ser uma agressão verbal, pode ser uma agressão física, pode ser contra uma propriedade, um objeto, pode ser contra um animal, ou repercussões mais graves que aí são mais esporádicas. Então, a pessoa tem algumas vezes no ano, poucas vezes, repercussões mais sérias. O que é bem importante também é que essa pessoa não planeja, é muito diferente de quem tem uma personalidade que a gente chama antissocial, ou psicopata, planeja todo o crime. Essas pessoas não planejam, elas estão lá no dia a dia delas e algum estressor, que para as outras pessoas é pequeno, desencadeia um quadro assustador, às vezes, para quem está do lado e inesperado. Isso dura aí alguns minutos, geralmente não mais do que 30 minutos, e depois alivia espontaneamente. Altemir, tu tem pavio curto? Depende da situação. Que situação, então, te deixa com pavio curto? É só uma pessoa explosiva, dependendo da situação. Não posso te precisar qual, mas dependendo da situação. Se é uma pessoa que agiu errado, tu discute, tu grita. Vias de fato, não digo, né? Mas nunca se sabe. Altemir, então, pelo que tu está contando aí para a gente, para ti já é mais difícil de controlar o impulso agressivo. Então, diante de um fator estressor, pode te estimular, gritar, bater em alguém. E isso realmente, a gente tem que daí fazer uma avaliação. O ideal é que a pessoa possa se achar que isso está gerando prejuízo importante na vida dela, ou das pessoas com quem ela está convivendo, poder ser avaliado por um especialista. A maioria dos problemas na psiquiatria, e até na medicina de uma forma geral, as doenças geralmente são multicausais. E algumas vezes a gente tem dificuldade de identificar nessa exata pessoa, eu tenho certeza que o que causou foi tal coisa. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que tem uma influência ambiental muito grande. Então, geralmente, essas pessoas contam que nasceram e viveram em famílias de pais violentos ou num ambiente muito tumultuado, em que a violência, a agressividade era comum, era algumas vezes até banalizada. Essas pessoas, muitas vezes, têm histórias de abusos físicos, emocionais, lá na primeira infância, na adolescência. E têm fatores genéticos também importantes. Em termos de repercussões cerebrais, a gente ainda está engatinhando. A psiquiatria ainda está muito, devendo ainda muito, em termos de exames e de neurociências, embora já está ocorrendo um avanço importante nessa área. Mas o que já foi identificado nessas pessoas é que tem uma deficiência de transmissão de um neurotransmissor, da química do nosso cérebro, que se chama serotonina. Numa parte muito específica do cérebro, que a gente chama de sistema límbico, que é a área do cérebro que justamente controla os impulsos da gente. E nessa área da frente, que é a órbita frontal, que é responsável pelo juízo crítico. Então, essas pessoas têm dificuldades justamente nessas duas áreas, do impulso e da crítica depois, que depois ela se culpa, mas na hora ela esquece que repercussões que podem ter diante de um evento explosivo e agressivo. Um exemplo do transtorno explosivo intermitente pode ser visto no filme Um Dia de Fúria, que tem como ator principal Michael Douglas. Escrito por Abby Rosemith, Um Dia de Fúria se concentra na vida do conturbado William Foster, recentemente demitido e obrigado pela justiça a se manter longe da ex-mulher e da filha por causa de seu temperamento agressivo. O filme é dirigido por Joel Schumacher. Você pensa que eu sou um ladrão? Não. Viu? Eu não sou um ladrão. No filme Um Dia de Fúria, que a gente está assistindo aí alguns trechos dele, também é um outro exemplo de o quanto o personagem principal, Michael Douglas, tem episódios intensos de agressividade. Então, esses episódios que às vezes pode ser agredir uma pessoa, às vezes pode ser depredar um telefone público, isso pode estar presente no quadro de transtorno explosivo intermitente. No transtorno explosivo intermitente, o mais comum é não gerar danos importantes, materiais ou de lesões físicas em alguém, mas podem acontecer alguns episódios mais esporádicos em que isso aparece. E aí a pessoa depois, eventualmente, tem que até responder, e tem danos importantes aí na vida em função disso. O que a gente, às vezes, tem que acompanhar essas pessoas também ao longo de mais tempo para poder fechar um diagnóstico melhor, é porque algumas vezes isso são quadros até mais graves ligados à personalidade. Então, quando a pessoa, por exemplo, mata alguém num excesso de fúria, de raiva por alguma situação específica aí da vida, isso pode ser configurado um transtorno de personalidade também antissocial. No transtorno explosivo, não. Isso é uma coisa que a pessoa fez de uma forma extremamente impulsiva, repentina, o ataque de irritação e de raiva e de explosão dura pouco tempo e depois, imediatamente depois, ela começa a se sentir culpada. O que te tira do sério? Praticamente tudo. Qual foi a última vez que teu pavio explodiu? Agora, no ônibus. Por quê? O que aconteceu? O cobrador não estava deixando uma senhora. Estava com o neném no colo, não estava deixando passar lá na roleta porque ele não tinha troco. Tu tem pavio curto? Às vezes. Em que situações? Quando me faltam com respeito. Às vezes me pega num dia que eu não estou bom e aí qualquer coisa me irrita. Mas, normalmente, quando mexem nas minhas economias, eu fico meio nervoso. Que situações te deixam o pé da vida? Gente que mente ruim. Gente que mente? Isso. Isso me deixa bastante irritado. Tu tem pavio curto? Um pouco. Dependendo da situação, eu tenho. No dia a dia, assim, é bem difícil. Que situação te tira do sério? Pode ser mínimo, mas é, por exemplo, quando eu estou próxima ali de pegar o ônibus. E o ideal seria que todo mundo estivesse com o cartãozinho já na mão para passar. Mas não, a pessoa vai procurar. Tudo aquilo me irrita. Que não tem noção. Pode parecer besteira, mas irrita. O que a gente tem que diferenciar é o que é uma pessoa que tem irritabilidade. Que é um sintoma comum aí. Todos nós podemos ter, assim como a gente tem ansiedade, tem tristezas. E o que é um problema? Que passa a ser um transtorno. E isso, geralmente, é quando a pessoa não consegue controlar o impulso agressivo. Então, nesse caso, assim, a gente fica irritada quando tem que esperar passar o cartão do ônibus. Ou em alguma situação adversa, pode acontecer. Mas eu ter a incapacidade de controlar meu impulso e aí gritar e aí agir de uma forma impulsiva. E isso de uma forma recorrente é que passa a ser um problema. Transtorno explosivo intermitente tem tratamento. É importante as pessoas buscarem ajuda. E o tratamento é baseado em duas grandes vertentes. Então, uma delas, uma psicoterapia, que aí, geralmente, a psicoterapia que tem mais evidências, que é mais estudada com efeitos positivos, é a terapia cognitivo-comportamental. E algumas dessas pessoas também precisam de alguma ajuda medicamentosa. A pessoa vai continuar tendo momentos de irritabilidade, vai continuar tendo o impulso agressivo. Mas o que a gente quer é auxiliar essa pessoa a conseguir controlar. O que geralmente é mais eficaz é a gente fazer um tratamento combinado. Então, a pessoa está em psicoterapia para poder aprender a manejar situações aí que geram raiva, que geram irritação. E, ao mesmo tempo, um suporte de medicação que possa contribuir para que a pessoa tenha condições até cerebrais e de controlar esse impulso, que para ela é muito difícil. O primeiro passo são as pessoas reconhecerem que tem esse problema, que, às vezes, é a parte mais difícil de todas. Então, a gente nega, a gente, ah, isso aqui é normal, isso aqui é de uma fase. Às vezes, a gente escuta mães ou pais de adolescentes falando, não, isso é comum, já passei por essa fase também. Então, o primeiro passo é a gente se dar conta de que isso está extrapolando um critério aí mais usual e o que normalmente acontece com as pessoas. E aí, sim, a gente poder ir buscar ajuda. Então, não preciso nem ter indicação das pessoas leigas começarem a se fazer diagnósticos. Mas, reconhecer, olha, isso está um pouco além do normal e eu vou buscar uma ajuda para poder esclarecer melhor. Pode ser com um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, que possa fazer uma avaliação mais aprofundada e poder dar esse retorno para a pessoa. Olha, eu acho que isso é normal, eu acho que isso é um transtorno explosivo intermitente. Ou é um outro quadro médico ou psiquiátrico que também precisa ser abordado, diagnosticado, para depois ser tratado. E aí, sim, a gente pode ir para a pessoa.